O Homem nas Trevas Esse não é o melhor filme de todos os tempos, mas é o filme mais divertido que você vai assistir no cinema enquanto estiver em cartaz. A tradução do título original é Não Respire, e é um título que faz jus ao filme. Na meia hora final eu fiquei segurando a respiração literalmente. Um bando de moleques desocupados que invadem casas descobrem que um ex-militar cego que mora sozinho em uma casa pode ter uma fortuna escondida e eles decidem roubar o sujeito. Mas o Homem nas Trevas é muito mais que isso, conforme eles vão se enfiando na casa a tensão aumenta, é uma surpresa atrás da outra, é um susto legítimo depois do outro. O ritmo é ótimo, o medo é intenso, e a montanha-russa não para até a cena final. É um filme de casa mal assombrada com um fantasma que realmente dá medo. Eu não sabia para quem torcer durante o filme, uma hora eu torcia para um, uma hora eu torcia para outro, depois eu queria que todo mundo morresse, e assim por diante. É muito louco o negócio. Tem uns furos de roteiro, eu senti que podiam explorar melhor o silêncio do filme, mas a pergunta é, vale a pena perder o seu tempo com o Homem nas Trevas? Nesse caso não é perder tempo, é diversão e sustos garantidos. Tchau. 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 Tchau.